O programa Conduta traz ao telespectador a oportunidade de reflexão que gere o debate. Conduta, reflexões da prática espírita. E o questionamento é, o movimento espírita deve promover eventos? O movimento espírita é a junção, é a união, é o resultado dos esforços dos adeptos espíritas normalmente vinculados a instituições que se movimentam, que agem para que o espiritismo seja conhecido, para que as suas atividades atinjam aos objetivos e propostas da própria doutrina e das próprias instituições. E a pergunta é, se este movimento espírita, que pode ser a união de várias instituições, ou a união de espíritas, de adeptos, ou mesmo a movimentação de uma instituição internamente, considerando-se, por exemplo, instituições de maior porte, ela deve, o movimento espírita deve promover eventos? Eventos de divulgação, eventos de confraternização, eventos para arrecadação de receitas. Há várias qualificações de eventos, não é mesmo? Porque poderemos ter um evento de arte, poderemos ter um evento de maior porte, de menor porte, direcionado a crianças, a jovens, a famílias, a casais. O movimento espírita deve promover eventos? Não serão de grande utilidade estes eventos que movimentam os espíritas e provocam um estudo, a reflexão, as homenagens, os aspectos históricos, a pesquisa espírita, estimulando a pesquisa e estimulando maior estudo, a divulgação de determinadas obras, ou autores, ou médiums? O movimento espírita deve promover eventos? O que é que o telespectador pensa a respeito? Não gostaria de expressar a sua opinião enviando um e-mail para o programa? Utilize o e-mail conduta.tvmundomaior.com.br Esta opinião, ou este parecer, também poderá ser colocada no nosso canal de YouTube para que outras pessoas participem desta opinião, ou ainda ser divulgada através do Facebook, onde esta opinião também será conhecida e partilhada por muitas pessoas. Se preferir, acesse o nosso site tvmundomaior.com.br Mas nós encerramos esta apreciação devolvendo a pergunta ao telespectador. O movimento espírita deve promover eventos?